Fala pessoal, meu nome é Kennedy, sou de Parnaíba, Piauí, vim conhecer esse encantador hotel, Hotel Coliseu, super indico pra todos vocês. E o que eu mais gostei aqui no Hotel Coliseu foi o atendimento, tá bom? Foi o atendimento desde a entrada até dentro do hotel. Tudo aqui é maravilhoso, eu quero passar aqui pra falar pra vocês que vocês precisam conhecer esse lugar maravilhoso, tá bom? Hotel Coliseu, tô encantado com vocês. Hotel Coliseu